Partiu, senhoras e senhores, capítulo 9 de Resident Evil Revelations. Ah, começou bom, né? Aqui, aqui. Bora. Olha, tá o Buddy lá. Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Vem. Tô no salão de baile, depois do pátio. Não se atrase pra dança. Só vê que o Buddy tá latindo tanto ali, peraí. Bora, Ashley. Ashley, bora. Calma aí, eu não gosto de sair muito a reveria, assim, não. Cara, eu tô meio na merda. Tá complicada a minha situação do inventário aqui, né? Espero que eu não tenha munição de Magnum, né, mano? Só isso que me trollou. Como é que eu fabrico a munição de Magnum? 17 pólvoras, mano. Puta, 17 pólvoras é sacanagem, né, velho? Que fita, né, mano? Ah, eu queria puxar a Magnum. Mas é que eu não vou ter munição pra ela, né? A Butterfly, no caso. Ah, eu vou ter munição de Magnum. Por que qualquer, às vezes, bossfight que aparecer, situação mais difícil. Cara, eu vou ter munição. Tá, labirintinho assim Cara de Combate Tá Beleza, vamos ter que achar três desse aqui Pra abrir a parada Esse aqui tá muito bonzinho, né Soltou os cachorros na gente Oh, cacete, cobra Ai Filho da puta, apareceu do nada, mano Não pinta na minha cobrinha Bora Segura os cachorros aí, gente Ele não meteu essa, né Tá, bicho Deixa eu ver Não era muito plano É Ai, nem ferrando Podem que elas desaparecem do nada, né Minha nossa Tá, buleiro elegante Mano, mas não é possível, velho Uma cobrinha mal passada Tem mais uma torre Vamos pensar na minha cobrinha Tem que ter algum jeito de chegar ali Mas calma aí Segunda bandeira, beleza Agora vai aparecer uns bichos mais cabulosos, né É a regra Liberou portinha Bichinho cabuloso Vem com tudo Vem com tudo Tá, agora Literalmente eu preciso gastar essa parada Cadê as receitas Eu conto com quantas pólvoras Puta, sério, mano Não é possível que eu não consigo redistribuir essas coisas aqui, velho Não consigo, beleza Ai, tirou, mano Não dá pra já recarregar? Tá, calma Talvez dê aqui Puta, sobrou uma bala Ok Beleza, boa ideia Eu não preciso dar de SMG, tá ligado Vou guardar SMG na próxima vez que eu tiver a chance, mano E aí O que é isso? Caralho, mano, é bizarro como o jogo não tá me dando entrega com o inventário, só porque eu... Ah, mas agora eu já fudi tudo, né? Agora eu já fudi tudo, let's go. Tadinho, dá dó, né? Mesmo sendo esse bicho horroroso, dá dó matar eles. Ai, ai, gamey, 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 gamey. Não adianta eu chamar ela, eu tenho que apertar o bagulho primeiro, porque se eu só chamar ela, é GG, né? Tá indo atrás dela, né? Ah, mano, não tenho visão dela, velho. Ah, gente. Merda! Me fude, Jim. Merda! Calma, dão o jeito neles! Não! Pior que eu tenho que tomar cuidado pra não acertar ela! Fodeu! Para! Obrigada! Falei! Falei! Uh, tá. Nem sei onde é que tá esse pack de munição aqui, mano. Eu só quero ir embora. Ah, foi aqui que eu abri, né? Acho que foi. Cara, nem sei. Acho que foi aqui que eu abri ou só foi pra aqui que eu cheguei. Ih, lá vamos nós. O que você arrumou? Uh, delicinha. Deixa eu vender esse tabuleiro. Esse besouro. Mano, deixa eu ver um negócio. Talvez eu consiga nesse colar. Não tá ele inteiro colorido? Nossa, pior que ele pode ser 1.8, né, mano? Se eu vender certo, não. De novo. Vale a pena a paciência. Essa aí é bem grande. Deve resolver, sim. Tá, isso aqui é se eu precisar fazer dinheiro. O que foi? De onde tiramos esses artes... Não vai acabar morrendo, hein? Ai, que engraçado. Fudido. Cara, eu não deveria estar de SMG. Definitivamente eu não deveria estar de SMG. Então eu vou guardá-la. E a gente vai seguir mesmo também sem magno. Eu queria construir a magna... Eu queria fazer munição de magno, mas o jogo não tá me deixando acumular recurso pra isso, né? Então não vai rolar tão cedo. Subir essa parada. Vou ajeitar essa aqui pra cá. Joga essa munição pra cá. Essa munição pra cá. Beleza. Ai, arruma a minha faca, pelo amor de Deus, mano. As vindas têm interesse no quê? Na vida. Nossa, ele... Nossa, velho. Tudo melhorou. Caraca, ele consegue melhorar todas as armas mais dois níveis, velho. Duas armas estão em boas mãos, parceiro. Putz. Não, então eu preciso mais do que nunca formar uma grana. Caraca, bicho. É muito upgrade, velho. Que doideira. Então só pra ser meio honesto que eu tô meio perdido em lugar agora. Pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Porque... Deixa eu ver. Eu vim desse lado ou eu vim do outro lado? Ah, não. Eu vim desse... Tá, 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 tá. Não, beleza. Foi até bom eu ir na lojinha ali, mas não era pra ir na lojinha, não. Pô, quase antes de eu pegar aquela munição ali. Eu não queria deixar aquela muniçãozinha pra trás, assim, de graça, não. Tô passando mó fome, velho. Saudades barquinhos, né? Podia ficar pescando lá. Galinhas que me davam os ovinhos. Opa. Boa, garoto Alexandrita Alexandrita é bom de pegar Beleza, aqui é a lojinha Provavelmente, então vamos ver se tem alguma coisa pra lutar Tem missão Medalhões azuis no salão nobre Beleza, isso aqui vai ser de boa de fazer Isso aqui eu ainda não posso abrir, né, que é uma pena Não sei o que é esse negócio que abre ali Esse dentinho já é o segundo negócio desse que eu vejo Boas novas, andei adquirindo ferramentas De alta qualidade, posso fazer ainda mais melhorias Beleza Ah, mano, tem shooting range, hein, chat Acho que vou fazer o shooting range, hein Bora Isso aqui é um excelente farming, mano Que é aquilo, né, a gente vai ter que aprender Mas vamos lá Vamos ver, 2A, 2B, 2C, hein Já achei um Já achei um escondidinho ali, vocês viram? Já achei um escondido no barril ali Beleza Cara, é difícil, hein, mano Caraca, mano A Ashley fica ali no cantinho assistindo Bom, bora lá Aliás, vou apelar Vou apelar Vamos apelar, vamos apelar Acho que eu vou salvar e vou jogar as fichinhas Vamos ver Vai que aí vem um bagulho incrível Tá ligado? Olha aí Alguma coisa deve chamar sua atenção É... Onde que eu ia, minha mão? Ah, preciso salvar Pera E é isso, mano Agora a gente vai dar loading Até vir um bagulho muito da hora Tá ligado? Vamos, vamos, vamos ver Vamos varrer tudo Bora Já vamos, já vamos Já vamos jogar direto Nas fichinhas douradas Leon com espingarda Mais 40% no valor de revenda de munição Bosta Porque eu não vou vender munição Ashley, 50% de recuperação de vida repetido Beleza Eu dobro a cura de erva verde, né? 40% de desconto em recurso Ah, o cara de vez em quando vende recurso Ele sai meio pouquinho 40% sai Milzinho 15% frequente de bônus de fabricação pra pistola Bonda Bonda E Dom Diego Tá Não, definitivamente Depois dessas 10 tentativas A melhor É Duas ouro, uma prata Duas ouro, uma prata Duas ouro, uma prata E aí as pratas Foda-se E larga as pratas Mas é o melhor jeito É o mais bem douradinho, ó Peraí, é isso eu faço É isso aqui, ó Eu acho que vai vir o Luiz, né? Que bosta Não devia ter repetido Ah, mas o Luiz é interessante Beleza Aí deixa eu colocar 2, 1 Dá pra fazer mais uma 2, 1 Mais uma 2, 1 Então dá pra fazer uma 3 aqui Beleza Só pra Só pra Olha que beleza Hum, agora já tá valendo, hein? É Foi uma boa Boa Mano, agora deu bom demais, hein, mano? Agora deu bom demais, guys Ok, uma ruim Faz parte Agora mais aqui Boa Deu bom, deu bom A saideira foi boa Ok, saideira Mas só de dar aquele desconto na RPG, né? Já temos um juego É, eu posso vender os bagulhos também, né? Os repetidos, será? Ah, não vou vender todos os repetidos Porque tem uns que é legal combar Nossa, eu consegui duas pedrinhas roxas, hein? Aí não tem nada a não trocar, né? Um cálice Tudo bem Bom, beleza Agora a gente vai seguir oficialmente Agora a gente vai seguir de verdade, senhoras e senhores Estamos no meio do capítulo 9 Eu fiz um corte Por quê? Porque eu Eu fiquei muito tempo brincando de arminha lá embaixo E por que eu fiquei brincando de arminha? Pra ganhar os bagulho da maleta Eu ganhei novos chaveiros pra minha maleta, né? Então, por exemplo Inclusive, um que eu posso trocar Porque eu tô com o besouro O besouro é revenda de item de recuperação Eu tô com a galinha Que é bônus de cura Por ovo Também não vou usar Eu tô com a esta Que dá bônus de recuperação Pra ervas verdes E aí, na verdade Eu vou trocar, manos Eu vou colocar É... Bônus de fabricação De munição de fuzil Vai ser isso aqui mesmo Vou colocar no centro E na direita Então, qualquer coisa A gente pode ter chance De ganhar bônus De fabricação de munição de fuzil E a Ashley faz a gente curar Um pouquinho melhor, certo? Além disso Eu tô com 13 mil Besitas Ele tá vendendo a Black Tail Que eu acho que não faz sentido A minha pistola é melhor Ele vende recurso Como é que eu tô na minha mochila? A minha mochila tá bem cheia, inclusive Eu não tô precisando de muita coisa, não Eu preciso de pólvora, né? Pra fabricar munição, né? Mas tá certo, mano A gente vai jogar com essas armas aqui mesmo Eu tô com 5 balas da TMP aqui parada Então, acho que não é o suficiente Pra tirar a TMP ali da reserva E é isso Eu preciso meio que recuperar A noção de onde eu tava aqui Dar intervalo de um dia No meio do capítulo assim É muito ruim, né? Eu ainda não tenho Seja lá o que for que abre isso aqui Eu ainda não tenho Então vamos seguir, velho Bom, ontem eu recomendei pro Alan Essa sniper aqui, ó Na live dele Mano, ela é muito boa, velho Ah, não gostei Porra, qual foi, mano? Arma boa zona Mas também derrubou todos os tiros, né? Não é se você erra os tiros com a arma mesmo Mas você não mata Uuuu Fire Pssst A gente tem na live dele Ele passou de umas partes Mó difícil Com umas armas mó ruins, velho Nossa, o que você tá fazendo com a arma ruim, cara? Que isso? Ah, foi divertido Foi divertido Foi diverso Tá, então Eu tenho aqui no Salão Nobre Tem um Tem oito negocinhos Azuis Pra eu pegar Mas se eu disser que eu sei onde eles estão Eu estaria mentindo Cara, sabia No meio do lustre, ó Eu tô olhando e não tô vendo, velho Tô vendo e não tô olhando Que doideira Aqui, ó Filha da mãe, mano Nossa, esse foi safado demais Tem outro ali que tá Abaixo ou acima? Deixa eu ver Tá abaixo Tem um naquele canto ali Abaixo Seria tipo... Ali, ó Já achei também Mais um nesse cantinho Vou até ficar gastando munição Pra quebrar essas bostas E aí, meio que acabou, né? Nossa, muitos andares, né? Então, beleza Então, a gente vai seguir avançando Eu preciso subir essa escada Essa escada Ah, tem missão aqui Tem maçã do castelo Infestada por ratos Área do Salão Nobre Biblioteca Mais uma questzinha Aqui é Salão Nobre Opa, inclusive Já achei um negocinho pra lá Essa porta aqui abre Essa porta aqui abre Ó A ratalhada Toma, rato Ué Nossa, vocês viram essa travadaça? Ah, é um puzzle, hein? Não tá rolando nada Então, é... Você sai de muitas missões, assim? Ah, sim Mas não costumo ter companhias tão agradáveis Eita Calma aí, Lão É um elogio, isso? Fica a seu critério Tá A gente vai ter que, na verdade Entender um pouquinho o processo Tem um número igual de talheres Pelo jeito Esse daí pode colar comigo Eu tô ouvindo um... Ah, mas eles são pra Magnum, mano Que beleza Depois eu vou ter que fazer um pedaço da minha run só de Magnum, né? Tô dando uma segurada Porque é a melhor arma do jogo Se eu acumular munição lá pro final Que é um pouquinho mais chato Tem uns bichos mais chatinhos Aqui, ó Tá na mão O rei está sentado com O guardanapo São dois garfos Uma colher e três facas Um pão e uma garrafa marrom Já a rainha está sentada com uma taça de cristal Uma faca e uma... Um garfo e uma colher Duas facas Tá, então vamos procurar primeiro da rainha Um pratinho E beleza Tá, beleza Vem, Ashley Vamos procurar qual que é a sua mesa, ó Primeiro de tudo, quer uma tacinha de cristal Calma aí, amiga Tá na caraca, velho Sério Não pode ser aqui Porque é uma faca e uma... É uma faca e uma colher Ah Ela tinha pãozinho? Não, ela não tinha pãozinho, né? O dela é um pratinho vazio, né? Uma taça Duas facas Cara, é igualzinho essa aqui Só que... Só que esse aqui tem um pãozinho Senta aí Bom, vamos ver Às vezes colocar o pãozinho, né? Não, 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 não É aqui, Ashley Duas facas Pratinho Taça de cristal Essa aqui mesmo Pode vir nessa Agora vamos procurar a dele Ele tem o garrafão O pão E muito talher Vamos ver O garrafão vai ser fácil de ver Esse aqui é o garrafão Mas tá sem pão Aquele dele é o garrafão e pão Beleza Muito talher Beleza É isso Ai, mano Eu sou o rei do puzzle, velho Na moralzinha Vem Ashley Cabeça de serpente Ai, a bicha tá cansada Então, eu vi um rato por aqui Se eu vi um rato Quando eu passei aqui Eu ouvi um rato Wesley Dá uma olhada E vê se você não acha um rato Eu imagino que o rato Tipo, tá no alto, né Porque o rato anda Pelo forro das casas Ué Que estranho Esses dias eu vim sofrendo Com questões elétricas Aqui no meu estúdio Eu não tava entendendo O que aconteceu Mas o que aconteceu Foi que a minha Eu uso uma régua, né Obviamente, né Não dá pra ter tanta Ah, cabeça da serpente Cara Nossa, mano Eu acho que esse puzzle Tinha, não tinha Eu lembro de algo assim Eu lembro de algo assim Tinha esse puzzle Das cabeças, né Ou tô doidão Eu acho que tinha Eu lembro de algo assim Eu tô confundindo Completamente o jogo Tinha, né Ah, cara Gente, o clima tá Tá dando até um calor, velho Que isso Calma aí, pessoal Minhas idades aí, filho Vocês tão doidão? O Ashley Essa janela aqui não pode ser à toa, né Cabeça do leão É aquela ali Beleza Mas Algo não está certo O Ashley Algo não está certo Aquilo ali é uma arena Claramente uma arena Eu não ligo de descer pra arena E lutar, Ashley Mas você Tem que ficar aqui Não Não vem Tá bom? Fica aqui Não vem Bora Ashley Fica aí em cima Tá Cuidado aí Olha Não se Pera aí Eu vou puxar a cabeça Mas antes Eu já preparar aqui Porque obviamente Que o bagulho vai ficar doido aqui, né Vai ficar doido Vai ter ela gritando ali em cima Ah, Leon 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 Deixa eu ver se está deixando alguma coisa Ó, tem uma flecha Ai, que delícia Cara Pegou uma flechazinha Como eu adoro flecha nesse jogo humano, do céu Mas é isso, Tom Hum, a cabeça é de um leão Filho da puta Fala sério Só pode ser brincadeira Fala sério Só pode ser brincadeira, hein Leon Entendi Entendi Calma Sai Sai Eu não queria gastar recursos Que merda, né Tenta ser econômico A gente só se fode, né Mano Mano Tenta ser econômico Não É Mano Não O que é isso? São 3 agora NÃO Ai Manda bloquear a espadada desse bicho, velho Que merda Essa munição extra não vem nem fodendo Tá, eu tenho uma flecha ainda, beleza Oh E a cura, isso é burro Ah, mano, ainda bem que eu tô com a extra, hein, velho Vou ter bônus de cura Que merda Vai pro inferno, lá na pera de merda Cara, o que aconteceu ali? Eu não entendi se o bicho travou Não entendi Ai, minha munição foi de base, bicho Ai Tá lá Onde é, Damianinho? Tudo bem, meu amor Jogo bom, Damiani Puta merda Esse foguinho ajoelho congela eles Vem, minha filha Parar de gritar Nossa senhora Calma Acelerada, mano Aceleradíssima Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não E obrigado pela ajuda Você deu conta do recado Pega a alavanca Tá Caraca aí, velho Até que eu usei bem Ainda sobrou uma É, não usei bem o recurso, não Dá pra ter usado melhor, né? Mas tudo bem Ruim, né? Agora eu vou falar pra vocês Eu não tava passando muito Aperto de recurso Ai, que bom Eu não tava Eu tava passando um pouquinho De aperto de recurso, mano Mas pô Mas eu tô me divertindo, velho Agora Eu gosto de jogar assim Eu gosto de jogar difícil Mas que me dá recurso, tá ligado? Agora eu tô passando dificuldade de recurso também Ai, eu tô um pouco Vem cá, vem cá, vem cá É, tava tirando uma soneca, né, amigão? Eu vi, velho Ah, mas eu tenho que encaixar É isso? Peraí, como é que eu girei de assim, ó? Ai, não é assim? Acho que é assim, então É assim, ó Ah, mas eu vou perder meu quadradinho? Ah, não Meu quadradinho voltou, pô Luminária de brabuleta Eu tenho umas paradinhas aqui É pra montar Mas eu não tenho pedra, mano Pô, isso aqui tá me travando Ó, eu tenho duas roxinhas Por exemplo, eu poderia colocar as duas roxinhas Já nesse colar aqui, tá ligado? Ah, caraca Tá lindo, tá? No colar Mas ainda não vou vender ele, não A senão não rima com carnaval à toa, estranho Mas é a pior frase dele, meu Desparado Ahn Tá, eu posso colocar mais uma cabeçola Só a cabecinha E agora falta A cabeça de bode Nossa Aí Aí entregou, hein Que jogo bom Peraí, acho que tem mais um móvel aqui Pórvora Ali eu já fui, né? Já, beleza Agora é pro lado de cá E por aqui tem que tá o outro O outro Pô, não achei os ratos, hein, mano Eita, de rataria comigo Ataque Ah, qual foi? Qual foi? Já começou, velho Ah, me fodi Nossa, né Eu tenho uma nade Por que não tem que padecer? Ah, ela é uma granada pesada Que da hora Tu não meteu essa, né, amigão? Ai Não, esse cara Ai Ai Fecha os olhos Não Alguém me fala Como que podem criticar A melhor sniper do jogo Pô, que isso, hein, velho Que esbalinha gostosa Que eu encaixei nesses bichos Boa É uma stunzinha de brinde Assim, mano Eu sou Vou falar um negócio Do meu perfil Gamer Pra vocês Eu sou meio covardão Eu acho que o jeito mais certo De jogar esse jogo É ser corajoso Tá ligado? Tipo, você tem que dar uma entrada No ambiente Dar uma circulada É, entender um pouco Tal Porque o jogo normalmente Dá, tipo, uns bônus Eu sou meio covardão Eu chego E eu quero ter uma vantagem Em cima dos inimigos Tá ligado? E eu não sei Se pro Resident Evil 4 Essa é a melhor postura Eu acho que talvez O Resident Evil 4 Ele é um jogo Que você tem que entrar Tá ligado? Dar uma explorada No ambiente E aí sim Você parte pra briga Que aqui não tinha como Porque aqui foi uma armadilha, né? Mas acho que vocês entenderam O meu ponto Ah, mas e aí? Mas enfim Mas eu... É o caminho A gente faz com que a gente Consegue fazer de melhor, né? Diamante amarelo Isso foi bom, mano Porque agora eu já consigo Pelo menos montar Um daqueles itens Que eu tenho no inventário Lá pra vender Com dois diamantinhos amarelos, né? Então Agora eu tenho que fazer Isso aqui de um jeito Em que Talvez tenha uma escada aqui, né? Beleza Beleza Ah, ele é a cabeça do bode Mano Mano Outra coisa Eu já vou estar satisfatório Esse chute no vaso Não tá? Mas como eu gosto de chutar vaso, mano? Não tá De chutar um desses Na vida real, velho Cuidado Ah, lá vem os trouxas de novo Ah, minha nossa Nossa, amigão Tem Deixa eu descer lá Pegar aquela planta Que eu esqueci Aí eu subi, né? Subi Beleza Dá pra ficar sem cura, não Até porque também Ah, mas eu tô com bastante A Ashley tá bufando Minhas O chaveirinho da Ashley Na verdade Ele tá bufando minhas Nossa Que inventário Feio, bagunçado E não prazeroso, hein? Fazer flash Bang Consegui fazer outra bang? Bang Beleza Bom, deixa ela aqui Foda-se Pronto Olha que beleza De inventário arrumado, gente Ainda não tá muito, não Porque a escura tá bagunçada E as munição também Quem não fica horas arrumando inventário Nesse jogo É maluco, né? Não sabe jogar direito Porque isso aqui é a coisa mais legal desse jogo É por isso que eu jogo Resident Evil Pra ficar arrumando inventário Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás Para trás Mas eu acho que eu não deixei nada, não E acho que eu posso seguir o baile Acho que puedo seguir o baile Vamos 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 É... Peguei a cabeça do bode Vamos lá terminar aquele... 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 Berego Neves Ela é aquela estata bonita Estata bonita Estata charmosa Foda... 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 Corre, vai! Eita! Eu não vou correr. Já até sei o que vai acontecer. Ah, não. Não estou psicologicamente preparado para isso, velho. Ai, caralho. Nossa, velho. Eu não estou preparado, chat, para isso. Nossa, chat. Não me assusta. Isso é um relógio? Os ancestrais em repouso respondem à hora escolhida. Se procurais a benção do senhor, tendes coragem e não temeis a escuridão. Tem um relógio aqui, ó. Quebrado? Quebreves? Peraí. Ela não quebra as coisas, então o Leon vai passar aqui depois. Eu não lembro da Ashley. É, pelo menos escuro ela pega, não pega? Ou estou muito doido? Tá. Eu não sei se eu já devia ter usado algum relógio ali para resolver aquela parte do quebra-cabeça, né? Aquele relógio pequeno, talvez? Não sei. Tá, precisa de mais chave. Tá, precisa de mais chave. Olha! Tá. Olha! É, normalmente escadarias secretas levam a gente para as salas secretas, hein? Hum, eu não tenho o cubinho. Beleza, achei o molho de chaves. Tinha...? Tinha que pariu. Tem que pariu. Vocês já viram um Laser, assim, que você aperta Aquele laserzinho bem fininho, assim, ó Não tá passando um Pelo meu que eu for Jesus, a cara Ah, é a armadura Não, é nada Qual chave? Eu não sei Eu não sei Tem que ter uma dica Tem uns bichos na chave Não é a chave da serpente Tá, calma Tem que estar todas, velho Que nem na vida real Ele não vem pra cá, né? Não, ele não agacha Claramente ele não agacha Ai, meu caralho A bundica A bundica do soldado A bundica dele Vocês viram a bundicinha de gaveta? Que bonitinha Ai Jesus amado Oh, puta que me pariu Então Eu não sei se elas me escutam Mas definitivamente elas não me veem Que susto, bicho Não faz isso comigo, velho A águia, certeza Tem uma águia ali em cima Vai Cara, eu sou muito ator, velho Eu convenci todo mundo De que eu tô com medo Parece que eu assustei Até parece que eu ia assustar Com esse negócio Pô, eu deixei coisa pra trás, né? Eu não resolvi o puzzle do relógio Por exemplo Vamos salvar esse jogo A chave para sair deste lugar maldito É o emblema da família Salazar Para encontrar Devo me arriscar no local Onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam O mau zoléus Nem fodendo Ó, senhor misericordioso Coloque sua justiça virtuosa Sobre o usurpador ímpio E o monstro maníaco Ramon Salazar E que sua luz azul abençoada Proteja o seu servo eternamente fiel Bilhete escrito com pressa Vixe Relógio Caramba Vixe Vixe, mano Vixe, relógio Bom, o cara escreveu as peças Vixe Vixe Nossa, tem que contar bastante Peraí Ah, mas puta Eu só não Não, eu só não me liguei uma coisa Se eu vi Eu acho que é isso aqui Pode ser isso Pode ser isso Ou pode ser invertido, né Vixe Vixe Tá, o relógio eu tinha que resolver Ah, não Mas ainda tem outro relógio Para eu resolver, hein Tem uma sombra ali, bicho Vocês estão me tirando, né Claramente tem uma sombra ali, cara E aí Vem, trouxa Vem Vem, me pega Vem Uh Uh, ele é bebedinho Olha como eu estou tremendo Para você Vem É, aí fudeu Porque eu pensei que eu ia ter Alguma estratégia para escapar Ah, eu tenho A chave da águia Tá, não tenho, não Ué, mas tem umas asas ali Ah, mas são as asas de um corvo Não é as asas de um É, aqui, ó Ai, pedrinha azul Nós vamos dar tanto, Ashley Ah, que medo de você Ah 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 Bem, final da puta Eu tenho que atrair ele bem para cá Bem para cá Isso, preparou Vem Vem, Fedoren Vem Pode vir Mas vem, mas vem Vem duro Vem bra... Moscou Que devagar, menina Corre Fudeu, eu morri Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Fudeu Cacete Morri, né Morri, morri Eu me encurralei Tô com o cu ralado Eu não sei mais do que, cara Eu só fugi, cara De desespero Ai, eu não gosto disso, velho Mas é acalmar Calma Eu deixei tesouro para trás Eu queria pegar ele Mas eu não vou Né Ou vou Vou porque eu sou doido mesmo Eu quero dinheiro Ganância Vai, Ashley Vai Vai, minha filha Puta merda Esse tesouro aqui eu ainda não abro Volta, Ashley Volta, minha filha Esse é pro Leon Eu tinha esquecido que era do quadro Não olha pra trás Não olha Não olha Mas não olha mesmo É Vish Será que é Vish Aqui também Não é outro Vish É o Vish Sou pica, velho Só vamos manter a distância Não é por via das dúvidas Vai Ai, cacete. Ah, vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Caralho, velho. Foi quase a cena do bebê mesmo. Agora eu passei um apertinho. Deu um arrepio. Ah, beleza. Eu cansei de armaduras. Eu entro no hall das armaduras agora. É o mausoléu que o outro falou que estava amaldiçoado. Ah, fodeu, mano. Tá. Águia, viado, cobrão e cobrinha. Águia, viado, cobrão e cobrinha. Águia, viado, cobrão e cobrinha. Cobrinha. Não pisa na minha cobrinha. Viado. Morri. Morri de novo. Agora eu morri. Ah! Ai, cacete. Que jogo do caralho, mano. Para, eu já sei que vai abrir a porta. Me deixa correr, cara. Ih! Foguei, sou. Foguei, sou. Corre, cara. Mais em? A gente precisa de uma lanterna, filha. Uma lanterna. Corre. Vamos achar uma lanterna. Ai, cacete. Tem uma lanterna aqui. Ela está iluminando. Ela está iluminando. Ah, bom. Encaixei uma lua. God. Aqui é outra coisa. Não, eu preciso da estrela. Eu preciso da estrela. Calma, pega a estrela. Eu tenho que inverter as luas, eu acho. Essa lua está parecendo um pouco grande, mas essa aqui está parecendo pequena, né? Ah, essa estava cheia. Nossa. Mano, não identifiquei isso nem ferrando. O brasão da família. Não, não, não. Não apaga. De novo? Ai, chega disso. Ashley, eu também não aguento mais, Ashley. Se eu conseguisse expressar o quanto que eu não aguento mais ficar correndo de armadura. Filha da... Ah, o foguinho azul congela os bichos. Então está safe, porra. Eu estou aqui em choque a troco de nada. Cabrinhas. Mas não passaria uma agulha também, hein, meu filho? Tô com muito medo. Bicho. Fodeu. Ai, fodeu. Fodeu. Ah! Ué! Ué! Foda. Fica paradinho Fica paradinho Fica paradinho Cavaleiro paradinho Fica paradinho Ufa, eu não consigo reacender essas tochas não Filha da mãe, velho Tá, vamos pensar bem Eles são meio bobo Vamos pensar bem aqui Vamos pensar bem Vem, ativa você também Ai, cacete Eles são meio bobo e eu sou mais, né? Eles são meio bobo e eu sou mais Eles são meio bobo e eu sou mais Tá aberto o elevador? Não é possível Não Tá fechado Não, mano Não dá, mano Tá assim, cacete Ué, não entendi Acho que eu me enrolei de bobo mesmo Eu dificultei minha vida de besta mesmo assim Era definitivamente, definitivamente muito mais fácil do que eu Ah, esqueci de fazer NÃO Ah! Caralho, bicho É isso mesmo? Eu tô... Não é Errei o caminho O ponto é Eu não sei se esse bicho Vem pra cá Se eu consigo dribar ele Ai, cacete Eu apertei o botão errado, cara Mano, tô sofrendo, hein Puta merda Agora que tem mais pra driblar aqui, eu tenho certeza Mas minha filha Mas minha filha Tem uma tranca Porque você não tá abrindo Não é possível que eu errei o caminho Completamente desse jeito Ué Ué, gente Não é essa porta Essa porta aqui tá cinzinha Bugou o jogo mesmo Agora eu tô na dúvida Eu não preciso correr Ah, o trinca é do meu lado É porque eu acho que essa aqui é a que eu entrei É isso? Ué, não sei Me perdi Bom, não é aqui, né? Não tá dando pra interagir Deve ser lá do outro lado É a minha biblioteca mesmo? Acho que é a biblioteca Só se eu for reto aqui, ó Talvez seja isso É isso aqui mesmo Foi o lado errado Leão! Caralho, né? Só puxar, ó Cadáver morto Mano, é possível Vocês não parem de ser tão burros, né? Por que que ela ficou parada na frente da porta? Pariu, velho Nossa, o capítulo acaba assim Eu preciso demais Eu morri muitas vezes nesse capítulo, né? Eu não quero nem ver Nossa, muitas mortas Muitas mortas Muitas mortas Muitas mortas